Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que vem a ser aqui hoje é do canal Cronosfera Cinema O filme de herói que me dava medo. Vamos ver então galera qual filme ele vai falar Eu acredito pela thumb ali que eu vi rapidão, que é de motoqueiro fantasma Não sei porque que dá medo, talvez ele tenha visto quando mais jovem que eu Eu quando assisti não me deu medo, mas foi muito mais empolgante do que foi quando eu reassisti ele quando mais velho Mas porque eu achei muito mais bacana o filme na época, talvez porque eu era mais jovem hoje em dia Eu reassisti o filme, continuou bom, só que não ficou tão incrível com aquela sensação que eu tive na época que eu era jovem Vamos ver que ele vai falar sobre, se é realmente sobre esse filme, se ele vai adicionar mais de um, talvez não Deve ser esse filme mesmo que está ali na tang, se eu vi certo Então vamos ver que ele vai falar galera E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, não esqueçam de passar lá no roxinho Fiz um canal lá pra gente assistir anime junto, lança duas lives aí por semana Que totaliza na média de 15 a 20 episódios aí, não tem datas e horários marcados ainda Porque eu não tenho tempo pra botar a data e horário marcado Mas sempre vai sair duas lives aí na semana, conforme o que eu estou falando aí pra vocês Está aí na descrição o que quiser no ano passado E se vocês estiverem gostando do react aqui do canal, já deixa um like aí E se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações E sem mais enrolação, bora pro vídeo play Vamos lá mais uma vez com esse taco de beisebol Pra bater em demônio que possa aparecer nesse estúdio Não quero não aparecer nenhum, porque eu não quero bater em demônio Mas se ele precisar, a gente dá no queixo dele E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chronosfera Um vídeo especial aqui pra gente falar sobre o filme de herói Que me dava medo Que ainda me dá um pouco de medo A gente vai falar aqui sobre o motoqueiro fantasma Que é uma coisa maravilhosa depois da vinheta Aí ele falou, olha nos meus olhos ali, tava escrito Eu olhei nos olhos dele, tá muito escuro, tá ligado? Parece que ele tá com uma lente escura A luz do jeito que ele botou, não dá pra ver os olhos dele como você fez Cara, motoqueiro fantasma, certo? É um vídeo só pra celebrar os melhores momentos desse filme Pra falar sobre as coisas que acontecem nele E que é muito menosprezado E eu sei que por ser um filme que não é tão novo Aí tem os brilhos de dor Tem muita gente que não assistiu ainda Não faz parte da nova leva de filmes da Marvel Não faz parte da nova leva de filme de herói Minha é exatamente o filme de herói Porém é, né? Porque ele tá lutando contra o diabo E se tem alguém que luta contra o diabo E acaba com o diabo e o herói Tem que ser uma pessoa boa Mas vamos pro filme O que que tem de tão interessante esse filme? O que que tem de tanto medo? O que que tem de tão da hora? Pra eu gostar do filme A gente começa ali com toda a premissa básica da história, certo? Johnny Blaze, adolescente Vendo a vida tranquilamente Até que descobre que seu pai está com câncer Pelo que eu bem me lembro Tá ali no estado já que tá acabando O véio fumando cigarro que nem um desgraçado o tempo todo Mas é? Não se ajuda O câncer se espalhou E aí, vendo essa situação Ele fica meio abatido Não comenta nada com o pai Nem nada E aí Surge Alguém Mano, eu acabei de lembrar uma coisa, cara Vou falar a santa de já O que Johnny poderia ter Mas não de maneiras Convencionais Ele oferece a saúde do pai Diz que no dia seguinte O pai estaria saudável Como um cavalo Tranquilo Lindo Ao nascer do sol amanhã Seu pai estará saudável Saudável como um touro Johnny, obviamente, aceita isso Qual seria o preço pra isso? Lógico que eu quero um negócio desse O preço? Ficaria com a sua... Alma Ele dá risada Não entende muito bem Nem acredita muito bem na situação Mas aí Ele acaba cortando O dedo dele com a folha de papel E cai uma gota de sangue Em cima do contrato Cagado Não lembra muito bem Se aquilo foi um sonho Se aquilo foi não sei o que Mas aí o pai dele Diz que está forte Como um cavalo Com essas palavras E isso faz com que ele fique com a pulga Atrás da orelha Mas o tempo passa E nessa cena Na hora que o cara está chegando Para fazer o contrato Tem esse momento aqui Que me deixava arrepiadíssimo sempre Eu lembro de ter assistido isso No sofá da sala da minha tia E eu quase desliguei Quase desliguei a TV Para fazer outra coisa Que ele vai andando assim Homem alto Não sei o que E aí bate uma luz E a sombra dele Fica projetada Na lona meio amarela Se eu não me engano E aquela sombra projetada dele É um bichinho assim Meio 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 corcunda Meio Xiii Oh Ih Aí começa a questão De me dar medo Começa por aí Vamos para o futuro Certas coisas aconteceram Já Pai do Johnny Já Uma coisa Johnny agora é uma estrela Que bota motos E pula por cima De obstáculos absurdos E sempre consegue Sair vivo Ele não entende como Mas ele está sempre desafiando O perigo Sempre desafiando O limite Que ele consegue ir Isso não é sorte J.B Você tem um anjo da guarda Te protegendo E o Johnny Agora É Nicolas Cage E sinceramente Eu não consigo imaginar Esse filme sendo feito Por outra pessoa Ou talvez Não Não mesmo O próprio Botoqueiro Fantasma Sendo feito por outra pessoa Porque O Nicolas Cage É É a roma De tudo que a gente olha E fala Tá Aquilo é estranho Meio maluco Tá bom Nicolas Cage Ele está perfeito Para o papel Ele vai lá Não Olha só Todo mundo Badalado Um evento gigantesco Ele vai pular Por cima do monte de helicóptero E aí ele pula Sofre um acidente Cai no chão Levanta vivo Como se nada Tivesse acontecido E essa não foi A primeira vez Que acontece isso E aí Vai desenrolando Ele tem ali Uma relação Com a mina Que é repórter Tem lá O empresário dele E tá A gente anda Um pouquinho Para frente Temos um momento Em que o diabo Vem Mais uma vez Pra falar Ô Johnny Lembra Que aconteceu aquilo Lá tanto tempo atrás Que a gente tinha feito Aquele acordo Seu pai ficou forte Que nem um cavalo Não durou muito tempo Mas ficou forte Que nem um cavalo E aí Na hora que ele vem Eu sempre vou falar De Mundo que o Fantasma Eu vou falar dessa cena aqui Ele vem E fala da plateia Todo mundo gritando O nome do Johnny 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 Nossa Isso é massa Me dá um arrepio Tão macabro Assim Vendo aquela transformação Ali Porque eu não tava Esperando de jeito nenhum E aí tem só um Uma mudancinha No rosto dele E essa voz Eu falo Meu Deus do céu É o diabo mesmo Que aí você lembra Que é o diabo Eu tô vendo uma pessoa No reflexo do óculos dele E aí o diabo quer Trabalho Ele quer que o Johnny Trabalhe pra ele Quer que ele faça Um negócio E basicamente Concede a ele Os poderes Do cavaleiro O poder do caveirão Na verdade Porque o filho dele Mephistófeles Está por aí Pelo mundo Desceu Tá rebelde Desceu não Subiu Tá rebelde E tá andando aí Com os amigos Com as coisas Não tem nada a ver Ele tem que trazer O moleque pra casa Encontre aquele Que se chama Blackheart E o destrua Mas aí o filme Tem tanta coisa Que vai acontecendo Interessante disso Primeira transformação Nicolas Cage No ápice da sua atuação Fazendo ali Ele se transformando Em motoqueiro fantasma Com o chefe Pegando fogo Por dentro Começando a queimar Dando risada Suando Que nem um maluco E aí a pose dele E aí ele vai lá Acaba encontrando um bandido Queima a alma dele Né Acorda Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos E aí tem uma cena Que é muito boa Sempre tenho que lembrar Que é do dia seguinte A repórter Tentando ver o pessoal Que as testemunhas ali Ah não Tinha um cara Ele usava um colão A cabeça de caveira E subia o fogo Dele Fazia O fantasma Batendo no primeiro Cara ali Correntona Dando chicotada Dando vagabundo Bate Prende o pescoço Aí tem Uma maravilhosa cena Vem a piedade Inclusive essa frase Entrou num teatro Que eu fiz na quinta série Numa peça Um dia a gente conversa Sobre isso Tinha o Guto Sempre botando Coisas de filme Do anime Coisa da escola dele Nossa Tanta porrada Que ele leva Vai pra cadeia Depois Fica lá Alucinado Porque ele vai Se transformar Em motoqueiro Qualquer momento Motoqueiro não Ele vai se transformar Em caveira pegando fogo Qualquer momento ali E ele precisa sair da cadeia E ele vai ficando louco Ele vai arranjando treta Na cadeia Até que ele vira Vira caveirão Desce a porrada Em todo mundo Da cadeia E bota Ele pega a jaqueta Do cara O cara tinha pegado Os negócios dele E pega a jaqueta Do cara Tá vendo velho Não tem como fazer Outros filmes Esse filme é perfeito Bota a jaqueta do cara E tem uns Uns spikessinhos E aí eles 500 spikes Os spikes da jaqueta Salta E viram Um monte de espinho Maior velho Que filme maravilhoso Mas a cena mais Messa velho Que tem nesse filme inteiro Mais da hora de todas A gente tem ali Ele vai lá E conhece o velho da igreja O velho da igreja Que tá lá Cuidando a parte de fora Não sei o que E aí Tem toda uma ligação Obviamente religiosa No filme Porque ele tá falando Do diabo Versus o diabo E o emissário do diabo Lutando contra o filho do diabo E aí ele fala Sobrenão Ele deixa umas pistas ali O velho caipiro Deixa umas pistas ali De que ele sabe De coisa que aconteceu Sabe de que teve um contrato Em lá vengança É esse o nome da cidade? Lá Não sei o que Porque o filho do diabo Ele quer um contrato De mil almas Um contrato lá Que ele tinha Não sei o que Ele queria mais poder E mais almas Pecaminosas De uma cidade Que foi dizimada Que só tinha bandido Só tinha coisa ruim Ia deixar o bicho muito forte Forte o suficiente Talvez pra ele conseguir Enfrentar o pai Obrigado pela informação É bom saber Que eu sou o caçador De recompensas Do demônio E aí tem esse contrato E aí acontece Um monte de coisa triste E aí ele perde a mina Certo? O interesse amoroso dele É raptado Luta Na cidade Sai correndo de moto Por cima do prédio Caralho Que filme maravilhoso Mas aí A gente vem pra cena Melhor de todas Que ele vai Pra cidade Não Eu vou ter que ir lá Pra cidade Que o bicho Tá pegando as almas Lá Pra enfrentar O filho do diabo Não tem o que fazer E aí Ele fala com o velho De novo O velho surge Num cavalo O velho surge Num cavalo Quando ele não quer nada E aí ele Fecha a seguinte Liga O cavalo Não tem outra expressão Ele liga o cavalo Nossa Cavalão pegando fogo Ele pegando fogo Chapelão De cowboy Ele era A figura Que ele mencionou Anteriormente Que tinha feito O pacto com o diabo E conseguiu esses poderes E aí ele preferiu Guardar O contrato Com as mil almas Ao invés de dar pro diabo Pra ele ficar mais poderoso Ele guardou esse contrato E viu o resto da vida Dentro da igreja Pra não ser rastreado Nem nada E aí é muito foda Os bichos andando E a moto Cruzando o velho oeste E cavalo Cruzando o velho oeste Pegando fogo também Que coisa maravilhosa Que cena Que cena Eu não sei o que é Aí vai lá Chegamos Johnny Blaze Na cidade principal Pra lutar contra o diabão Leva um monte de porrada Tá meio fraquejado O sol vai nascer daqui a pouco Ele tem que tomar cuidado Porque a mina tá ali Ele tem que proteger a mina E aí ele não sabe Sabendo o que vai acontecer E aí o diabo Consegue finalmente O contrato Das mil almas E aí ele se torna o legião Por quê? Porque ele é muito Meu nome é legião Pois nós somos Muitos Nessa cena dele falando Muitos Nossa a câmera abrindo Arrepia também O motoqueiro pega Uma doze Sem bala Bota o bracinho dele Na sombra Transforma o bracinho dele Em motoqueiro Transforma uma doze E doze de motoqueiro E pá Estoura Legião na parede Tá sem munição Joga Lindo Nossa Lindo Lindo Cena Incrível Perfeita Mas aí A gente tem o fato Eu acho muito interessante isso Porque é um personagem É um personagem mimado É um personagem Que não Olha só E ele se entregou Tipo Se ele não tivesse feito Esse contrato Ele tava lutando Frente a frente Ali com o motoqueiro E o poder principal Do motoqueiro É queimar almas Ele não conseguia fazer isso Antes Porque o filho do diabo Não tem alma Só que agora Ele tem mil Não é a sensação De ter tudo mal Dentro de você Todo esse poder Toda essa salva E é assim Eu acho Tem muita gente que critica isso Que é Nossa Estupidez demais Mas eu acho Estupidez aceitável Porque isso faz parte Do personagem Do jeito que aquele personagem É burro Do jeito que aquele personagem É convencido E aí ele simplesmente Se ferra Por conta dessa situação E era o objetivo dele Né Desse início Não era nem O objetivo dele fazer isso Era nem se mesmo De enfrentar o motoqueiro Não foi por o motoqueiro Que ele teve esse objetivo Foi pra vencer o pai dele Ele consegue salvar O interesse amoroso Tem a continuação Que ignora muitas coisas Que aconteceram nesse aqui Quem sabe Eu te falo sobre ela Mas esse filme eu gosto muito Meu Deus Só de lembrar Dá uma nostalgia Que faz tempo assim Olha faz coisa Faz tempo Está na nossa história Está na história do cinema Querendo ou não É um filme velho Que envolve O universo de heróis da Marvel Embora seja um anti-herói Lutando contra o diabo É um cara que está lutando contra o diabo Pra ver Mais do que você sente Acabou Deixe que eu carregue essa maldição Está livre agora Eu vou ficar com essa maldição Deixa aí embaixo O que você acha desse filme O que você acha do motoqueiro fantasma No geral, certo? No segundo filme também Aquele O espírito de vingança Que ele Mija fogo Segundo filme ele mija fogo, né? Ele mija fogo É só isso Você precisa pra que ele assista ou não Mija fogo Bom Tchau Galera, eu vou comentar pra vocês A cagada que eu falei lá no início do vídeo Assim, eu comentei Só que eu esqueci de comentar Que o filme que eu reassisti Quando eu era mais velho agora Era a continuação Que é o que o Guto falou agora no final Porque o filme 1 é incrível Eu esqueci de comentar isso, cara Não sei como me sumiu da cabeça O filme 1 é incrível Incrível, incrível, incrível E eu não reassisti Por que eu não reassisti o filme 1? Porque eu tinha esquecido Porque eu queria assistir o filme Onde estava a cena Do cara andando a cavalo Do lado dele E eu esqueci que era o filme 1 Isso daí Porque eu pensei Não, mas isso aí Acho que acontece mais pra frente Eu fui lá e reassisti o 2 Só que daí depois do reassisti o 2 Acabei não querendo ir de novo Assisti o 1 Mas eu vou ter que reassisti o 1 Porque realmente o 1 é incrível Eu lembro que foi no Que é Eu lembrei depois que eu assisti o 2 É lógico Que era no 1 que estava essa cena Que não só essa cena Mas o filme em tudo Toda a história Todo o embasamento Todas as convicções ali feitas Tanto o poder ali Daquele cara Que muita gente discorda Eu acho coerente Foi incrível Eu tenho que reassistir esse filme E vou reassistir esse filme Com certeza Provavelmente esse final de semana Bom galera Ótimo o vídeo dele Como sempre Uma explicação Passando uma emoção Maravilhosa Durante o vídeo Gilmer Que várias vezes É realmente um filme Sensacional Gostaria sim Que tivesse uma continuação Mas uma continuação Mais bem feita que a 2 Como o Guto falou Foi muita coisa esquecida Por isso que eu gostei menos Na segunda vez que eu assisti Na primeira vez eu tinha gostado Bastante também Da continuação Mas a segunda vez Não gostei tanto Talvez porque Realmente Parando pra pensar Tem muitas coisas Deixadas de lado Que o filme e o abordaram E foram muito interessantes Mas eu gostaria que tivesse Mais continuações Bem feitas aí Como um Ou porque o herói É um personagem Muito interessante Pra se ter Como um ícone Do cinema E é muito feliz Que muita gente Não tenha visto ainda O filme dele Espero que a nova geração Assista porque é maravilhoso Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse react aqui Se vocês gostaram Já deixa um like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Também não esqueça De dar uma passada lá No canal roxinho E até a próxima Falou